Música de Jataú Fovos, pois é, especialmente para o meu aluno Ronaldo aí que gosta dessa música, participação do meu pai no pandeiro, vamos lá. Música de Jataú Fovos, pois é, falaram tanto, que dessa vez a morena foi embora, Música de Jataú Fovos, pois é, falaram tanto, que dessa vez a morena foi embora, Música de Jataú Fovos, pois é, falaram tanto, que dessa vez a morena foi embora, Música de Jataú Fovos, pois é, falaram tanto, que dessa vez a morena foi embora, E eu é que não soube aproveitar E levar uma morena no banco E ela resolveu abandonar E ela resolveu abandonar E ela resolveu abandonar O celular tocando